No palco do auditório do Colégio Imaculada Conceição, a troca de experiências e ideias marcaram mais uma edição da Semana da Comunicação e Design da Univale. A ideia da semana é justamente manter a sua conexão com o mercado, reavivar sempre que possível a sua conexão com o mercado e mostrar como que a academia e o mercado, ao contrário do que muita gente ainda acha, elas estão muito juntas, elas estão cada vez mais em diálogo, elas estão cada vez mais em simbiose, digamos assim. Aprender com a história deles, com os erros que eles tiveram também, tentar acertar a minha história, então eu estou esperando muito e acho que essa Semana da Comunicação vai ser incrível. Dando início à programação com a participação especial do repórter da Globo Minas, Carlos Eduardo Alvim, que falou sobre jornalismo regional e transversalidades. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana, eu sempre gosto de ir às universidades, porque aqui é o espaço da experimentação, é o espaço da gente aprender e toda vez que vem um profissional, eu me lembro da época que eu era estudante, eu saía sempre mais animado com a profissão, né? Então eu vim aqui para incentivar os meninos, falar sobre a importância do jornalismo, essa nossa profissão que é tão necessária no mundo que a gente vive, então acho que vai ser um bate-papo, um diálogo, uma conversa e todo mundo vai sair daqui ganhando. E não parou por aí, os alunos do curso de jornalismo ainda tiveram uma oficina de videoreportagem com a repórter da InterTV, Carla Marques.